Agora que estiver na frente das pessoas, não falar nada de alguém que está atrás, que antes estava puritana, só tinha proposta, agora viu o desespero do fator marçal crescendo de forma exponencial, porque o povo está descobrindo ainda, 50% do eleitorado não sabe que eu estou na disputa, na hora que todo mundo descobrir, deixa comigo. Uhul, que fina hora! Que fina hora! Tem algumas outras ações agora? E aí, estamos juntos. O marçal chegou, o marçal chegou, o marçal chegou, o marçal chegou, o marçal chegou. Tem algumas outras ações olhando para a justiça para tentar tirar, derrubar essa candidatura? Argumentos como abuso de poder econômico e também irregularidades no prazo de filiação venda. Nenhuma irregularidade. O que eles estão fazendo é querendo criar animosidade para ver se eu desanimo. Só que mexer com o candidato é rápido. Vocês podem tentar com o outro, porque aqui não abre mão de jeito nenhum daquilo que te sente no coração. Eu vou servir essa cidade e sou o próximo prefeito. Acabou. Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! a gente tem 40 mil imóveis que a gente pode fazer permuta para colocar pessoas em lugares seguros e a gente vai contar com alguns empresários para ajudar a gente nessa reconstrução vai ser um grande movimento que a gente vai fazer um grande mutirão de habitação nessa cidade nós não ficaremos sequestrados emocionalmente em promessa fajuta da esquerda acabou esse período de mentira aqui a gente já está fazendo isso na África desde 2019 e nós vamos fazer em São Paulo algumas declarações do Marçal